Bem-vindos a mais um vídeo no canal, aqui quem fala é o Luciano. Estou trazendo aqui a continuação daquela combinação top do marionete e vou mostrar o passo a passo de como está fazendo aquela pintura top aqui no desenho. O vídeo está um pouquinho acelerado, mas pode ficar sossegado, que eu vou falar as partes principais aqui para vocês, então é só acompanhar direitinho o que você consegue. E para você que não viu a primeira parte, onde eu mostro o passo a passo de como fazer o desenho, eu vou deixar o link do vídeo fixado aqui no primeiro comentário, aí você vai lá assistir e depois volta para cá. Mas antes de começar aqui o vídeo, já vai deixando aquele like para ajudar o canal? E se por acaso ainda não é inscrito, já se inscreve também para não perder nenhum vídeo novo. Vamos começar aqui a pintura colorindo a pele dele primeiro, porque é a maior parte. Então eu vou estar abrindo com o lápis marrom, marcando aqui onde vai ser as sombras, que não são tantas assim. Vai ser principalmente aqui na parte interna do braço. Então eu vou vir apertando bem o lápis aqui nesse contorno do corpo. Aqui no pescoço, também tem uma sombra bem forte. Pode ver que ela está vindo aqui para a direita. E pega aqui no pedaço aqui do ombro. Vou estar marcando aqui em volta do cordão. A parte de baixo aqui do peitoral. É só vir apertando bem o lápis nessa linha do peitoral que já está pronta. E faz uma camada bem de leve aqui na parte de cima. Vou aproveitar aqui rapidinho. E vou estar mandando um salve especial aqui para o Leandro Artes Visuais. Um salve aqui para o Caveirinha Oliveira. Para o Naoct XS. Um salve para o João Igor Pereira. Um salve aqui para o Sérgio Ezaquiel. E último salve para o Free Fire Natal e tamo junto. A parte do abdômen é bem simples. É só vir contornando aqui os tráceis já prontos. Fazendo a camada bem de leve. Aí quando chegar aqui nessa dorsal, você vai estar apertando bem o lápis, para pintar uma sombra bem escura. Esse abraço que é a mesma coisa. Eu vou escurecer só a parte interna dele. Então marcado aqui as sombras. Eu vou estar voltando com o lápis marrom. E vou fazer uma camada mais forte agora. Para ficar bem destacado. Depois de destacado aqui as sombras. Além da colapso marrom. Eu vou estar fazendo aqui uma camada bem de leve em volta delas. Agora é só vir com o lápis rodo de chiclete. E fazer uma camada bem de leve aqui nessa parte branca. E para fechar aqui agora. É só vir com o lápis rosa claro cor de pele. E apertar bem por cima de tudo. Não tem problema você colorear aqui as tatuagens. Porque como eu vou estar fazendo de caneta. Não vai atrapalhar em nada. Não vai atrapalhar em nada. Então terminado aqui a parte da pele. A tatuagem aqui vai ser bem simples. Eu vou estar vindo com a caneta preta. E vou estar só preenchendo aqui elas. E você pode reparar aqui. Que eu deixei aqui algumas em branco. Para estar fazendo de outra cor. Terminado com a caneta preta. Eu vou estar vindo agora com a verde. Mas se você não tiver não tem problema. Pode estar passando lápis verde escuro que dá o mesmo efeito. Eu vou estar vindo agora com a vermelha. Para colorear aqui algumas partes. E para fechar aqui agora. Eu vou estar vindo com a verde. E vou contornar aqui essas partes que eu pinto de vermelho. Essa pulseira e corda de ouro é bem simples de estar fazendo. Eu vou estar usando apenas dois lápis. Que é o laranja e o amarelo. Primeiro com a laranja. Eu coloreo aqui até a metade. Depois eu só vim com o amarelo por cima de tudo. Apertando bem. Essa bermuda aqui agora é bem simples. Primeiro com o lápis azul eu vou estar marcando aqui a parte das sombras. Que vai ser só aqui nessas dobras já prontas do desenho. Você pode reparar aqui. Que eu estou meio contornando aqui essa parte da bermuda toda. E deixando aqui um meio mais claro. Depois de marcado aqui as sombras. É só vim com o azul claro. E apertar bem por cima de tudo. É claro que tem essa faixinha branca aqui no meio da perna. E aqui na parte da cintura. Você pode estar fazendo aqui duas ou três camadas de azul. Para ficar bem colorido. E quase sem pontinhos brancos. Agora é só fazer essa faixinha aqui da parte de cima. Vou colorear aqui os triângulos da parte de dentro. E para fechar aqui agora é só vim com a caneta vermelha. Colorear aqui essa cordinha na frente. E essa pequena faixinha aqui na parte de cima e na parte de baixo. Vou estar vindo aqui agora com o azul escuro. Reforçando aqui essas dobras. Então vou passar só por cima delas. E vou passar só por cima delas. O cabelo dele é bem simples de fazer. Com o azul claro eu vou estar coloreando aqui as pontas das mechas. Nesse cristal aqui da parte de cima. Eu vou estar usando o azul escuro primeiro. Eu vou colorear aqui até a metade. Agora com o azul claro. E essa pequena pontinha com o lápis verde. Voltando aqui para o cabelo. O resto aqui agora é branco. Então não tem muito segredo. É só vim fazendo aqui alguns fios. Com lápis preto ou com lápis cinza. Tanto faz. E por último aqui agora. É só colorear a máscara. Eu vou escurecer bem o lado direito até a metade aqui. Agora nessa parte branca que ficou. Eu vou fazer uma camada mais de leve. Que vai ficar meio que um cinza escuro. E essa pontinha aqui do nariz. Eu vou deixar branca. E esse pedaço de faixa aqui no cabelo é azul. Vou estar abrindo com o lápis branco. Para misturar um pouco mais essas coisas na parte da pele. Que já está praticamente pronto aqui o desenho. Eu vou estar contornando de novo. Só para dar um pouco mais de destaque nele. Só para não deixar esse fundo em branco. Eu vou estar abrindo com o lápis verde de água. Eu vou contornar aqui o desenho. Fazendo a camada bem de leve. Então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo o que você achou. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti